Hoje eu acordei cedo, olhei pra mesa e tinha uma peça em casa Não vem paga de comédia, isso não é teatro Eu tenho uma coleção de rimas e de namorada Seguei a minha favorita porque ela cospe barras Tiretei uma troca de olhares No assalto a banca ele gostou da loirinha do caixa Vela esse dinheiro na sacola e prende a giratória Mende o segurança e não deixa que a tinta mancha as notas A moleque tá num assalto e tá usando Jordan Essa vivência ela nunca acaba, é tipo o infinito Essa matra tá cuspindo fogo, tipo o Charizard Essa mina não abaixa o fogo, tipo a Matera Essa mina lembra os inimigos só tomando bala O drip ele nunca cai, tô off Milhão de ano, milhão, quem tá online Essa mina não sai de cima querendo que eu vire pai No DNA ela quer a genética Quem não quer um filho, foda rapper que possui estética Eu vou sendo claro, o pai é gueto, favela na métrica Você sabe, o flow de milhões se mencionou naquela queda Como assim, qual queda? Aquele dia que cê tava mó cansado Eu fez o pai, foi de cadeira Sabendo que a volta de bobeira Dei uma nova e rola e ponte a sua espera No meu time só armadouro ou atilheiro Colombo sem nenhuma linhagem, quer colar comigo? Caminho só com os discípulos do gueto, foragido Só filho de pai que um dia já foi bandido Aulas e palestra na favela de domingo E fala onde você tava quando eu tava lá fodido Hoje são cédulas e cédulas em cima de artigos Que é forte, meus aliado que sempre correu comigo Hoje eu acordei cedo, olhei pra mesa e tinha uma peça em casa Ele não vem paga de comédia, isso não é teatro Eu tenho uma coleção de rimas e de namorada Seguei a minha favorita porque ela cospe barras Ah ah ah, tiroteio, mal trocar de olhares No assalto a banca ele gostou da loirinha do caixa Joga esse dinheiro na sacola e prende a giratória Prende o segurança e não deixa que a tinta mancha as notas Ah, moleque tá num assalto e tá usando o Jordan Ré-me Ha, tá ligado por si Mas é maluqueiro, pouco pra entender muito Cada dia nós vivemos uma parada Diferente, hoje mesmo Mas parada tão diferente Que pode pra aqui se eu te contar Você não vai acreditar